São sete horas e trinta e oito minutos, manhã de segunda-feira, hoje é o dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um, e já está no ar Manhã de Notícias. A partir de agora, as notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Tudo o que acontecer em qualquer lugar do planeta nesta manhã, você vai ouvir aqui em primeira mão. Vamos aos destaques do programa de hoje, começando com Andréa Vieira. Pai de santo, acusado de estuprar adolescente, é preso no Jorge Teixeira e funcionários encontram corpo de homem em quarto de motel no centro. Estão entre os fatos que marcaram o plantão do fim de semana. Agora o destaque de Marcos Pontes. Após várias denúncias, órgãos lançam a Operação Encontro das Águas para fiscalizar embarcações. Sara Alencarra. Wilson Lima anuncia novas medidas restritivas para o enfrentamento da Covid-19 aqui no Estado, após a Procuradoria-Geral da República recomendar o lockdown. Manhã de Notícias. A notícia em primeira mão. Apresentação. Ronaldo Tiradentes. E hoje é o primeiro dia de vigência do novo decreto que estabelece medidas mais rígidas de enfrentamento ao coronavírus em Manaus. Está proibida a circulação de pessoas na cidade durante as 24 horas, exceto em condições muito especiais que nós vamos daqui a pouco apontar para você. O Marcos Pontes vai mostrar para você que nos acompanha as imagens das ruas de Manaus na manhã desta segunda-feira. Tem gente na rua, tem carro circulando. Daqui a pouco o Marcos Pontes mostra as imagens da cidade de Manaus, a capital amazonense, que está no olho do furacão no Brasil. É a cidade com o maior número de vítimas em proporções, em condições proporcionais. Daqui a pouco você vai ver essas imagens. Teremos também, direto do BNC Amazonas.com.br, o Newton Correa e as informações da política amazonense e atualização sobre os números da pandemia no Estado. Teremos os repórteres trazendo as informações da cidade e aqui na retaguarda, eu acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Vamos convocando agora o Marcos Pontes, que traz as primeiras informações da manhã de segunda-feira. Oi, Pontes, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os nossos telespectadores, quem nos acompanha pela internet, pela TV Tiradentes, pelas emissoras de rádio. Estamos na Torquato Tapajós, Ronaldo. Aqui parece que o decreto não está sendo cumprido. Muitos carros circulando na Avenida Torquato Tapajós, em ambos os sentidos. Tanto para quem vai no sentido centro da cidade, quanto para quem está no lado oposto, indo no sentido bairro. O fluxo é grande de veículos. Parece que a impressão que nós temos é que não há o decreto de restrição para pessoas no período de 24 horas, não é? Muitos carros circulando desde amanhã pelas principais vias da cidade de Manaus. Em relação ao transporte coletivo, a prefeitura anunciou que 100% da frota está à disposição da população, exatamente para evitar aglomeração, para ficarem esses veículos à disposição dos trabalhadores de serviços essenciais. E assim, a prefeitura determinou que 100% da frota ficasse à disposição. Quem acompanha pela TV e pela internet pode acompanhar o Matorquato Tapajós como se fosse um dia normal, sem aquela diminuição da circulação de veículos. Muitos veículos circulando normalmente aqui por essa grande via da cidade. A única diferença é que os ônibus do transporte coletivo, esses sim, estão com usuários, a quantidade reduzida. Todos que nós observamos, dá para ver, tem pouca gente dentro dos veículos. Mas a circulação é pesada aqui na Torquato Tapajós, pelo menos neste momento. Nós temos imagens na TV Tiradentes de mais cedo, por volta das 6 horas da manhã. Também um fluxo de veículo normal para o horário. Nós que saímos de casa todos os dias para chegar na sede da TV Tiradentes, da rede de rádio e televisão Tiradentes, observamos que o fluxo era normal. Não houve nenhuma redução, nenhuma modificação em relação aos outros dias por conta do decreto novo que entra em vigor hoje, segunda-feira. E aqui onde nós estamos, Ronaldo, na Torquato, a temperatura está em 25 graus. Nós temos previsão de máxima para hoje de 28, mínima de 23. A sensação térmica aqui onde nós estamos é de 26 graus e nós temos 79% de chances de chuva nesta segunda-feira. Sobre o trânsito, tudo normal, de acordo com os aplicativos de trânsito da cidade de Manaus. Nenhum problema acontecendo, nenhum ônibus em pane mecânica, nenhum veículo parado nas grandes vias. O fluxo é tranquilo, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A Justiça Federal, Ronaldo, determinou o fechamento das agências da Previdência Social do INSS aqui no estado do Amazonas. A decisão foi emitida na noite deste domingo pela juíza Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida e suspende o funcionamento durante o período do decreto que foi anunciado pelo governo do estado. Portanto, as agências da Previdência fechadas em todo o estado do Amazonas. Caso haja descumprimento, a multa é de 10 mil reais por dia. E depois de muita dificuldade, os seis caminhões com 160 mil metros cúbicos de oxigênio chegaram em Manaus depois de sofrerem muito para circular pela BR-319. A previsão era que esses caminhões que saíram de Porto Velho levassem 36 horas para chegar em Manaus, mas por conta de toda dificuldade, só chegaram no domingo. E esses caminhões vieram abastecer a cidade com mais oxigênio que continua, infelizmente, em falta aqui na nossa cidade. Para finalizar a nossa primeira participação, Ronaldo, a Honda anuncia que a partir de hoje está suspendendo a sua produção. Essa informação nós recebemos agora em primeira mão e, de acordo com a Honda, em virtude dos impactos da Covid-19 nas cadeias de suprimento que geram indisponibilidade de insumos para a produção e o agravamento da pandemia no estado do Amazonas, a moto Honda informa a parada temporária de sua linha de produção, parando hoje a Honda e a previsão é de retorno apenas no dia 3 de fevereiro. É claro, tudo dependendo da situação sanitária, da situação da pandemia aqui em Manaus e no estado do Amazonas. Portanto, a retomada está prevista para o dia 4 de fevereiro, desde que as condições sanitárias estejam favoráveis. Durante esse período, os colaboradores das áreas administrativas e produtivas entram em férias coletivas, permanecendo um contingente mínimo para a realização de atividades essenciais dentro da empresa. A Honda também informa que já colaborou com o governo do estado, oferecendo 454 cilindros de oxigênio. É isso, Ronaldo. Estamos aqui na Torquatapajós. Daqui a pouco vamos circular por outros pontos da cidade de Manaus para ver a movimentação. Aqui, nada diferente de um dia normal na Torquatapajós. Ronaldo Tiradentes. Muito obrigado, Marcos Pontes, que retorna daqui a pouco trazendo outras imagens da cidade. A notícia que ele nos traz nesta manhã não é boa. Ele mostra uma circulação intensa, muitos carros nas ruas de Manaus, o que prova que há um desrespeito, que não está sendo cumprido com rigor o decreto do governador proibindo, limitando a circulação de pessoas, com raríssimas exceções, a partir de hoje. Daqui a pouco nós vamos dar as condições para as pessoas circularem. As pessoas só podem circular para ir a supermercado, para ir a farmácia com uma pessoa por família. Não é permitido esse vai e vem de carros, esse vai e vem de pessoas. Isso vai de encontro ao que estabelece as regras deste novo decreto. Nós vamos dar um pulo agora lá no bnc amazonas.com.br. Estou convocando o Newton Corrêa para um bate-papo. Alô, Newton. Tudo bem? Bom dia. Alô, Ronaldo. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Você viu as imagens aí que o Marcos Pontes mostrou ainda há pouco? A cidade está vivendo um clima de normalidade, infelizmente, Newton. A cidade não parou, é isso que eu observo também aqui na Cidade Nova. Há um fluxo de veículos normal por aqui. Não há, portanto, um clima de parada. Inclusive, se a gente for comparar com o que aconteceu no primeiro pico da pandemia, quando as pessoas se recolheram realmente, neste ato, nessa segunda onda do coronavírus, há um desafio da população em relação à pandemia, apesar da agressividade do vírus. Bom, então vamos começar falando sobre o número de mortos neste final de semana, Newton. Qual o comportamento? As primeiras medidas tomadas na semana passada pelo governo já têm dado efeito? Olha, Ronaldo, tem um recuo no número de mortos em relação àquele número de 162 falecimentos anunciados na última sexta-feira. Foi anunciado no sábado, mas foram ocorrências da sexta-feira, o período de 24 horas contados no sábado, às 10 horas da manhã. De lá para cá, houve uma queda. Ontem, o anúncio foram 58 óbitos em 24 horas. Esse número é menor em relação ao boletim anterior, que foram 63 mortes em 24 horas. Mas, no apurado geral, houve queda, porque no domingo, no sábado, foram anunciadas 162 mortes por coronavírus. E ontem foram 95. Então, houve uma queda muito expressiva, não necessariamente representando o comportamento do ato do governo ou a própria notícia, o susto que deu à população esse número. Isso reflete também no número de internações, Ronaldo. O número de internações é um dado que a gente pode observar, provavelmente, a população evitando os hospitais, mas há um recuo do número de internações. Ontem, foram internadas 116 pessoas. Isso faz com que a gente esteja muito distante da semana anterior, que a gente teve ali internações de mais de 200, 235, 250, 246, 258. Então, o número menor de pessoas sendo internadas nas redes públicas e particular do estado do Amazonas. A pandemia continua colapsando as UTIs. O número de pessoas internadas faz com que o estado do Amazonas esteja em 95,15% com sua taxa de ocupação em UTI. Portanto, opera no limite e já colapsado. O número de pacientes internados também por coronavírus é um número muito grande, pessoas que estão na fila. São 828 pessoas aguardando atendimentos em UCI, em leitos clínicos. Enfim, o número mostra que, se temos uma queda na internação e no número de pessoas que morreram, temos, por outro lado, um número muito grande de pacientes entrando no sistema. Antes de falar do assunto que dominou no final de semana, o noticiário em Manaus, as redes sociais, eu vi muita indignação, com uma justíssima razão do povo se insurgindo, se manifestando de forma veemente, de forma indignada. Houve a intervenção muito dura da Justiça Federal, da doutora Jaisa Fraschi, a juíza federal, a qual o Superior Tribunal de Justiça designou para decidir as ações envolvendo a pandemia no estado do Amazonas. Houve essa intervenção. Eu quero falar daqui a pouco em detalhes sobre a furação de fila. Aquelas pessoas que demonstraram a sua ambição, o seu desrespeito, a falta de valor moral, porque furar uma fila, passando na frente de uma pessoa idosa, passando na frente de uma pessoa que está dentro de uma UTI, é a falta de respeito pelo semelhante, pelo ser humano. Daqui a pouco eu quero falar muito sobre isso, Nilton. Mas antes, eu quero colocar na tela uma estatística de mortes ocorridas em Manaus a partir do ano de 2017. Eu peço ao Roberto Barros que coloque na tela e você me ajude a interpretar essa estatística, Nilton. Nós tivemos no ano de 2017 até o dia 22 de janeiro. Do dia 1º de janeiro ao dia 22, eu vou apresentar vários anos seguidos entre o dia 1º e o dia 22. Bom, no dia 1º de janeiro a 22 de janeiro de 2017, morreram 741 pessoas. 741. No ano seguinte, 2018, mesmo período, 1º de janeiro a 22 de janeiro, morreram 759. No ano de 2019, no mesmo período, morreram 690 pessoas. No ano de 2020, subiu um pouco para 802 pessoas. Vejam só o disparo que foi o ano de 2021. Em 24 dias, no dia 1º ao dia 24, morreram 2.582 pessoas. Três vezes mais do que morreu no ano passado, Nilton. Ronaldo, esse número, esse apurado do início do ano de 2021, mostra o grau da letalidade do vírus, do novo coronavírus. Se a gente for fazer uma conta muito rápida em relação ao primeiro número que você traz aqui, que é esse de 2017, do mesmo período praticamente, quando 741 pessoas morreram, e hoje a gente está com essa conta de 2.570 mortes, a gente vai ver aí o grau de agressividade da doença, e o disparado aí, Ronaldo, um número muito grande. Acho que é possível até a gente fazer, aplicar uma conta em relação a esse valor, a esse percentual que aumentou de 2017 para 2.000. Eu vou verificar aqui rapidinho, Ronaldo, esse percentual aqui, mas é um número muito grande de pessoas que morreram com o coronavírus. Aí mostra, a gente já tinha falado aqui na sexta-feira, Ronaldo, o número de pessoas que morreram no período, fazendo uma comparação de novembro e dezembro, e mostrando que pelo menos 413 foi o aumento no número de mortos. E esse agora, esse valor agora aqui, vou verificar, eu estou fazendo a conta, vou ver se a gente consegue chegar a um número muito grande. Eu faço aqui uma informação que acaba de me chegar em primeira mão. Hoje, às 14 horas e 45 minutos, num voo procedente de São Paulo, chegarão a Manaus mais 44.600 doses da vacina Coronavac. Às 14 horas e 45 minutos, desembarcando em Manaus, 44.600 doses da vacina Coronavac. É uma notícia dada em primeira mão aqui. Agora, Nilton, vamos então falar do assunto... O crescimento aí, rapidamente, Ronaldo, o crescimento aí é de quase 250%. 248,4%. Em relação a dezembro? Em relação, se a gente for fazer comparação com aquele primeiro número, o 441 mortes de 2017. Ô, Nilton, essas informações são com base em registros de cartório, em atestados de óbito emitidos oficialmente. São números oficiais de 2017 até agora. Vou repetir, em 2017, tivemos 741, número que foi se mantendo nos anos seguintes, e agora, em janeiro, até agora, 2.582 mortos. É preciso considerar que vamos ter ainda, durante esses próximos dias, pelo menos aí, uma média de 150 por dia, no mínimo, mais 750 mortes. Vamos ultrapassar, seguramente, infelizmente, a casa dos 3 mil mortos no mês de janeiro. É um mês, é um mês trágico para o povo amazonense. Eu quero falar com você, Nilton, sobre essa explosão de denúncias ocorrida nas redes sociais com os furafilas. Eu vi nome de empresário, e eu vi, inclusive, ele dizendo que vai processar blogs, vai processar veículos de comunicação, que falaram dele, o Bento, Bento, não sei o que era o sobrenome dele, ele e a esposa furando a fila, são prestadores de serviço, vendem alimentos para os restaurantes, se vacinaram antes dos coveiros que estão nos cemitérios, carregando cadáveres, carregando corpos. Eles se vacinaram na frente dos médicos e enfermeiros que estão lá no Delfina Aziz. Não só eles, mas alguns secretários e assessores de secretarias. Eu achei isso um absurdo. Eu achei uma falta de respeito. E quando eu vi esses nomes, eu lembrei da minha mãezinha, que tem 82 anos, que aguarda com muita disciplina e com muita paciência e resignação a vezinha dela de ser vacinada. E aí, Nelto, o que você achou dessa esculhambação que se revelou no final de semana em Manaus? Olha, Ronaldo, lamentável o que aconteceu, muito triste, é uma falta de sentimento de humanidade, com pessoas como a sua mãe, com pessoas como o meu pai, minha mãe, por exemplo, que vão completar agora em fevereiro, um ano no meio do mato, não tendo que sair de lá para se proteger, porque não tinha vacina. Na segunda-feira, o meu pai e minha mãe tentaram sair de lá, porque eles receberam a informação que já tinham vacina. Meus pais têm mais de 80 anos de idade, então viriam. É contra essa... E eu disse para eles, não vem, porque não tem vacina para todo mundo. Vocês estão mais vacinados aí no meio do mato do que na cidade. E ficaram lá. Então, é contra a angústia dessas pessoas que essas condutas hoje, e aí eu gostaria de dizer, representada na figura da secretária municipal de saúde, que foi vacinada, que acabou de entrar, que tinha cometido um deslize aí ao pegar as amigas dela e vacinar, recém formadas, recém entradas nos sistemas, as filhas do Newton Lins, e que também se vacinou. Isso é muito triste. Isso é um ato de desrespeito e um ato de incompreensão, Ronaldo. E eu colocaria, além do empresário que se vacinou, dos assessores, que não tem nenhuma relação com a área de saúde, dos assessores da Secretaria de Saúde que se vacinaram, e teve também aquela UBS do bairro de Santos Dumont, além dos secretários que se vacinaram lá, eles escolheram exatamente essa UBS que não tinha movimento nenhum. É uma pequena UBS, é uma casinha de saúde lá do Santos Dumont. Quatro cardiologistas se vacinaram lá e um urologista, urologista que ainda teve a cara de pau de levar oito alunos dele, oito alunos para tomar vacina no 28 de agosto, Newton. Aí, ainda bem que houve intervenção imediata da Justiça Federal, da doutora Jaisa, que determinou, inclusive, que essas pessoas vão agora para o final da fila. não terão direito à segunda dose de forma antecipada. Vão tomar vacina na hora que chegar a hora delas, entendeu? É isso que vai acontecer. É claro que a gente está discutindo aqui um problema que a gente não deveria estar discutindo. O governo brasileiro se deu ao luxo de recusar a compra de dois milhões de vacinas que vinha que vinha de um laboratório da Pfizer e que o governo se recusou a comprar. Essa foi a manchete de ontem da Folha de São Paulo, mas isso deveria ter sido uma condição para um estabelecimento de critério, de rigor, de moralidade, de transparência na aplicação da vacina, o que não aconteceu e que, graças à intervenção da Justiça, está sendo corrigido. Nessa relação tem nomes que não existe CPF. Por exemplo, a Maria Dorenilda. A Maria Dorenilda aparece um CPF fake. Essa mulher não existe. É uma mulher fantasma. E o que me chamou a atenção também nessa relação que foi encaminhada ao Tribunal de Contas é que existem muitos outros. João, Raimundo, Tereza e outros. Quem são os outros? Esses outros têm CPF? Então, Ronaldo, essa é a grande questão. Ontem, a Prefeitura de Manaus tentou corrigir esse problema. Começou a seguir as recomendações da Justiça. A lista está sendo publicada conforme foi determinado pela Justiça. Então, a partir de agora, acho que a gente vai ter um pouco mais de controle. e isso vai ser também um norte para que a Prefeitura de Manaus possa dar transparência e a sociedade possa acompanhar todos os vacinados com essas raras vacinas que estão chegando para o Estado do Amazonas, que vive o epicentro da pandemia, que é hoje o foco de atenção da pandemia no mundo todo. Bom, a doutora Jaisa, na decisão que ela proferiu no sábado, ela inclusive ameaça com prisão em flagrante quem se apresentar para tomar a segunda dose da vacina porque é questão federal, viu? E vai preso pela Polícia Federal. Quem estiver tomando a vacina vai ser preso em flagrante. Quem tem que tentar furar a fila? É, e uma outra decisão dela interessante é determinar que a segunda dose da vacina para quem já foi vacinado entre os furas filas que a vacina, a segunda dose da vacina seja evitada. Eles não sejam vacinados até que chegue a vez deles objetivamente. Ô, Newton, a impressão que eu tenho, a impressão que me passou é que a Prefeitura de Manaus não agiu de forma correta na distribuição da vacina. E eu quero aqui responsabilizar quem foi o responsável pela distribuição da vacina. A Prefeitura não se mostrou confiável. A Prefeitura tratou de vacinar primeiro os seus. Não tem aquele ditado Mateus, primeiro os meus? Não tem um ditado assim? Então a Prefeitura cuidou logo de vacinar os seus e sem os critérios que deveriam ter tomado. Poderia até vacinar os seus desde que fossem os coveiros, desde que fossem os motoristas do SAMU, desde que fossem essas pessoas. Mas não, foram vacinar assessor da secretária, foram vacinar o cara que vende comida para um hospital infantil, para o hospital lá da Cachoeirinha, hospital infantil, que não está na linha de frente do Covid. mas o Bento e a mulher dele, a Jane, foram vacinados. Então eu acho que a Prefeitura deveria ser excluída dessa, mostrou inconfiável. Não tem condição de prosseguir com a vacina. Na minha opinião, não tem condição de prosseguir com a vacina. É, Ronaldo, nessa distribuição, nessa distribuição de atribuições da vacina, cabe a cada índice federado a sua parte. O governo, o governo federal na aquisição, no repasse para os estados, os estados recebendo, repassando para os municípios e os municípios fazendo a entrega das doses, a vacinação, propriamente dita, à população. E é exatamente nessa ponta, hoje, que está tendo essa distorção que a Justiça Federal está tentando impor uma disciplina, um regramento desnecessário, porque já deveria ter sido atendido e que pode ser uma forma de correção. Mas volto a dizer que nós estamos discutindo um problema que é um problema do governo federal. A gente deveria ter mais vacinas e o governo negligenciou a compra desses imunizantes. Esse é outro problema, outro problema. Governo negligente, não quis comprar a vacina da Pfizer, ficou desdenhando se lá atrás tivesse aderido essa vacina da China, nós teríamos hoje de forma abundante, estava sobrando vacina, mas houve uma atuação isolada de um governador de Estado que comprou para o seu Estado e acabou agora tendo que dividir essa vacina com o resto do Brasil e dividindo migalhas. São vacinas que chegam a conta gota. E você viu ontem na televisão, viu uma ampla reportagem no Fantástico mostrando a distribuição da vacina a partir do momento que ela sai do aeroporto de Guarulhos e os trâmites que ela sofre com a Polícia Federal ali, é algo tão precioso hoje que essas vacinas elas têm que ser acompanhadas por batedores, por carros da Polícia Federal, por carros da Polícia Civil, porque é o ouro em pó. E aqui eu quero registrar também que o ouro em pó está sendo desperdiçado em Parintins. tem um funcionário lá de uma emissora de rádio lá em Parintins, eu te mandei isso, um radialista lá, funcionário da Prefeitura que também tomou a vacina, um rapaz jovem que furou a fila. Então essa esculhambação não está acontecendo só em Manaus não, é em Manaus, é no interior e no Brasil afora. Está faltando esse cuidado, essa responsabilidade e acima de tudo condições morais para quem está administrando essa vacina. Está faltando um pouco de moral. Falta retratação, falta um gesto de grandeza dessas pessoas. Eu, por exemplo, observo o comportamento da secretária municipal de saúde. Primeiro, permitiu a vacinação de duas amigas, duas médicas recém-formadas. Depois, a si própria imunização. deveria ter ido para a televisão, deveria ter ido para a mídia para pedir desculpa, para se retratar desse problema e ter demonstrado que tem o gesto para reverter essa situação, mudar o rumo dessas ações, Ronaldo. Eu até acho que ela está no programa, o PNI, no Programa Nacional de Imunização. Mas acho que quem está na frente da secretária, que é muito mais nesse momento uma burocrata, são os maqueiros, esse pessoal de ambulância do SAMU e os coveiros. Mas eu quero registrar aqui uma notinha que a secretária de saúde do município publicou, ela publicou ontem um texto, eu vou ler só um trecho aqui para a gente refletir também sobre isso. Ela diz o seguinte, sou médica, estou na linha de frente, comando um batalhão e tenho inúmeras responsabilidades de uma pasta complexa que é a saúde. Para continuar no comando do barco, fiquei com medo de adoecer e ter que me afastar em momento tão delicado, pois já vinha de uma licença médica recente e dolorosa. Resolvi tomar a vacina e perdi o texto aqui, resolvi tomar a vacina totalmente dentro dos padrões do que dizia a diretriz do Ministério da Saúde, afinal sou médica e estou na linha de frente. Somente um dia após foi decidido pelo estreitamento das prioridades, nunca autorizei doses ou compactuei com absolutamente nada fora dos padrões, nunca tive privilégios e nem usei de nenhuma prerrogativa, nunca quis me valer do que não tinha direito, quem me conhece sabe, não podemos permitir humilhações, desmoralizações ou atos discriminatórios, fake news mata, diga não a fake news, vamos olhar o ser humano por dentro e por fora e eu vou silenciar. Eu soube que ela está muito deprimida, viu, depois da repercussão que ganhou a vacinação dela. Agora, e qual é o comportamento da secretária em relação aos assessores jurídicos que foram vacinados? Advogado está na linha de frente da vacinação? Newton? É, Ronaldo, são situações realmente que colocam uma saia justa nessa nota da secretária e eu não vi um pedido de desculpa dela, eu acho que é isso que a sociedade precisa, não é de explicação, explicações existem e estão sobrando, eu acho que precisa um pedido de desculpa, não se desculpar, mas um pedido de retratação e aí a gente precisa também refletir, Ronaldo, e compreender que ela realmente está na linha de frente. A gente teve uma perda neste fim de semana que doeu muito para quem acompanhou a pandemia do coronavírus e que não estava trabalhando com pacientes e que tinha um trabalho muito importante da pandemia que foi a perda da presidente da Fundação de Vigilância e Saúde, a doutora Rosemary Costa Pinto, que veio a falecer, que poderia, se a gente tivesse tido a imunização um pouco antes, ter esse conhecimento que ela tinha, que era uma pessoa muito importante no enfrentamento da pandemia do Amazonas, poupado a essa vida que se perdeu. Então, é compreensível, todo mundo, na verdade, quer a vacina e todo mundo entende que está na linha de frente. Os jornalistas estão na linha de frente porque cobrem sepultamentos, cobrem os eventos, cobrem as coletivas de imprensa, os médicos, os gestores, todo mundo está na linha de frente. Então, é algo desesperador também discutir isso, Ronaldo. Estão me pedindo aqui o nome do urologista que tomou vacina no final de semana, Ítalo Vale Cortez. Ele é urologista e tomou vacina lá no Santos Dumont. Ele é uma família, é uma família toda que pertence a uma clínica, eu não sei como é que eles descobriram que estavam sendo vacinados os funcionários lá da UBS da casinha de saúde do Santos Dumont e apareceram por lá os quatro, são quatro membros de uma mesma família e esse urologista é professor e levou os oito alunos dele para tomar vacina no 28 de agosto. É muito triste. Pois é, Neutro. É, é isso aí. Lamentável. Bom, Neutro, deixa eu falar o seguinte, está chegando a vacina hoje, a Coronavac, chegou no final de semana a vacina da AstraZeneca, que é para os idosos. antes de falar disso, eu quero sugerir daqui a pouco uma distribuição para vacinar os idosos, uma forma de vacinar, mas eu quero também me associar aqui ao que você disse em relação à doutora Rosimeire, que é um símbolo do combate ao coronavírus. Essa senhora esteve desde o primeiro momento no combate ao coronavírus e ela morreu no final de semana, foi assim, uma derrota. O combate ao coronavírus sofreu uma derrota, um baque, com a morte da doutora Rosimeire. Eu realmente senti muito e acho que a sociedade amazonense perdeu muito com a morte dessa mulher. Com certeza, Ronaldo. Eu lembro que quando começou a pandemia, que a gente não tinha uma voz que pudesse dar um alívio à angústia das pessoas, ela apareceu como porta-voz da pandemia. Era ela que anunciava aquele boletim que hoje o governo divulga todo o começo da noite. e era ela que fazia a interpretação dos dados. Pouca gente conhecia a doutora Rosimeire, mas de forma firme, demonstrando conhecimento, demonstrando envolvimento com a causa, ela conseguia transmitir alívio às pessoas. E veio nessa pegada durante toda a pandemia do coronavírus. Eu estive próximo dela, participei de uma entrevista na TV Encontro das Águas com ela e ela demonstrava esse conhecimento, demonstrava tudo, mas demonstrava preocupação com o comportamento da sociedade. A doutora Rosimeire Pinto nunca abandonava o álcool e gel dela, sempre estava nas mãos dela. A máscara dela, ela não ia para a televisão e também quem convivia mais próximo dela, percebia que ela, que conhecia muito bem, mais de 20 anos participando do Conselho Nacional de Endemias de Doenças aqui no Brasil, ela tinha essa preocupação de mostrar, de dar exemplo. E o anúncio da morte dela nesse fim de semana doeu muito para mim, que conheceu pessoalmente ela, e para a população do Amazonas, que tinha na figura da doutora Rosimeire Pinto, uma figura que transmitia uma serenidade e uma firmeza em relação à interpretação dos dados do coronavírus. Bom, Nelton, nós temos muita coisa para falar ainda e nós já estamos às 8 horas e 14 minutos, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a vacina que chegou no final de semana para vacinar idosos. Eu espero que seja respeitado. Nós vamos falar após o intervalo. Até já.